Conforme a combinação feita entre os vereadores e os manifestantes, os movimentos que ocupavam o plenário da Câmara se retiraram e estão aqui nas galerias, esperando os vereadores iniciarem a sessão para debater a situação dos desabrigados e as outras reivindicações do movimento que ocupa a Câmara de Niterói desde o dia 8 de agosto. A nossa equipe de jornalismo acaba de se deparar com a porta fechada da sala da presidência da Câmara Municipal de Niterói. Não encontramos funcionários, muito menos o presidente da casa, Paulo Bagueira. São exatamente 5 horas e 13 minutos, horário previsto para iniciar uma sessão especial da Câmara Municipal para debater as reivindicações dos manifestantes. É péssima a atitude dos vereadores de não virem trabalhar, eles falam aí que a gente está impedindo e a gente garantiu todas as condições para que eles viessem e se pronunciassem sobre as nossas pautas, mesmo assim eles se calaram, a maioria dos vereadores não se fez presente aqui no plenário. Então essa postura de intransigência também reflete para a gente indignação e falta de prioridade também com a luta tanto dos estudantes que estão aqui e dos trabalhadores. Nós recebemos um memorando hoje dizendo que, por motivo de grave risco, os funcionários seriam liberados às 3 horas da tarde. Eu acho isso um absurdo, inclusive o próprio Carl, líder do governo, tinha combinado com os manifestantes que haveria sessão hoje, bastava que eles desocupassem o plenário, eles cumpriram com o acordo, o plenário está absolutamente livre, a sessão poderia ocorrer normalmente. O problema é que alguns vereadores entendem que a manifestação do povo é um risco e isso eu acho um equívoco, a manifestação do povo é sintoma de aperfeiçoamento da democracia. A gente não devia ter medo, a gente devia, na verdade, valorizar. Porque nós estamos aqui mantendo a integridade física do prédio nesses 15 dias, respeitando o trabalho de todos, não atrapalhando o trabalho de nenhum gabinete, não pondo em risco a segurança de nenhum funcionário da casa, nem de nenhum visitante, nem de nenhum ocupante. Muito pelo contrário, nós temos uma comissão de segurança organizada que mantém a segurança do prédio e da redondeza aqui da parte da frente também. A gente está comunicando a segurança da casa, para que seja comunicado ao presidente que a gente vai continuar trabalhando normalmente e que em nenhum momento nos sentimos ameaçados ou constrangidos pelos manifestantes pelo que vem acontecendo aqui na Câmara. A gente entregou, já foi dado ciência pela segurança da Câmara e a gente vai continuar trabalhando normalmente. Senhora Maria José, como é que a senhora está se sentindo diante desse retrato da Câmara Municipal de Interói? Estou me sentindo humilhada, pisada, porque eles não deviam fazer isso, porque eles disseram que vim aqui para resolver o meu, um deles, vim aqui para resolver o meu problema e não tem ninguém. Eles estão errados de fazer isso comigo. E eu preciso de uma casa o mais rápido possível, porque lá assim, aonde que eu estou, não tem água, tá? Eu já perdi minhas coisas lá toda, eu tenho que sair de lá, eu quero fazer uma comida, não posso. Eles estão se divertindo aí, fazendo o que eles acham que está certo, o que devem fazer. E eu acho justo isso aí. E o que você acha das reivindicações deles? Bom, são cinco, né, ou seis. Se não cumprir, meu irmão, eles estão mais do que certo em reivindicar. É polêmico, é, mas o que não é polêmico nesse país? A população não tem uma crítica muito grande ao trabalho, ou à falta de trabalho dos vereadores? Você acha que ela não legitima esse tipo de movimento para pressionar os trabalhadores a refletirem mais sobre quais são as demandas populares e não a demanda da especulação imobiliária ou das empresas de ônibus? Não, sim, com certeza. Acho que toda a pressão popular é válida. Acho que não tem problema. O problema é passar um pouco do limite. Acho que depredação de patrimônio histórico, é, você... Qual foi a depredação de patrimônio? Oi? Qual foi a depredação? O cajado lá do santo, lá de mais de 170 anos, sei lá, quantos anos tem aquilo. Acho que, pô, tem que passar do limite. É que os manifestantes dizem que não foram eles que pegaram o cajado. Ah, eu já não sei, que tem que provar, que tem que investigar a polícia, né? Você acha que a população está apoiando o movimento? Com certeza, porque as nossas pautas, assim, são da população, né? Não tem como a gente pensar que alguém quer que o centro daqui de Niterói seja privatizado, ou então não quer que se investigue o que está acontecendo lá no terceiro BI, onde os desabrigados do Bumba estão. Então, assim, acho que a população está, depois, principalmente dessas mobilizações que a gente teve em junho, né, está muito... Agora quer participar também mais a política e não está mais aguentando tudo o que esses políticos estão fazendo com a gente. Hoje o jornal acusou os jovens que estão aqui protestando na Câmara, os rotulou de vândalos. A senhora acha que a juventude que está aqui são vândalos, ou qual é a avaliação que a senhora tem dessas pessoas que a senhora acabou de conhecer, né? Não, eu acho que eles, para mim, são umas ótimas pessoas. Porque eles estão aqui para ajudar as pessoas, eles não são vândalos. Eu acho que eles saem da casa deles para poder vir para cá. Eu acho que o prefeito, o vereador, todos estão errados de ter falado isso. Eu, para mim, eu quero que Deus ajude muito esses meninos e essas meninas que estão ajudando as pessoas. Eu acho que eles são vândalos.